...as regiões. Quero aqui ressaltar o trabalho, Vanderlei, e a importância de Pedro Tobias. Um orgulho para todos os PSDBistas, um orgulho para sua esposa Juliana, aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus amigos. Eu quero pedir a vocês uma calorosa salva de palmas a este guerreiro chamado Pedro Tobias. Guerreiro da democracia, guerreiro do direito, guerreiro da decência e guerreiro do PSDB. Quero também aqui fazer um registro muito especial ao Serra Bontijo, secretário especial do PSDB. Trabalhou firmemente, com isenção, com firmeza, com altivez e com determinação. Ao lado do Evandro Lossato, outro histórico do PSDB. E eu tenho que pedir a vocês também uma salva de palmas ao César Bontijo e ao Evandro Lossato. Pelo trabalho que realizaram aqui. Um orgulho para todos nós. Quero também aqui fazer um registro ao João Jorge, este jovem vereador, que agora é presidente do PSDB Municipal. Que apesar de toda a juventude, é veterano no caráter, veterano na postura, na capacidade, na força e na determinação. Devo também aqui fazer um registro em nome de todos os prefeitos e prefeitas da nossa cidade. Todos eles, todos. Que no dia de hoje foram nas suas cidades aos diretórios para votar, para valorizar a democracia, para defender os seus candidatos. Não defender exclusivamente um candidato, mas fazer a democracia dos quatro candidatos. Em nome de todos os prefeitos e prefeitas a quem eu cumprimento aqui, eu faço na figura deste guerreiro que aqui está. Este guerreiro que é o prefeito de São Bernardo do Campo. A quem eu peço que vocês saúdem com uma calorosa salva de palmas. Hernando Merando. E muito obrigado mais uma vez a todos os prefeitos, aos que nos acompanham aqui, aos que estão pela internet, aos que estão nos ouvindo e aos que saberão daqui a pouco da referência que fizemos. Também ao Fernandão, esse brilhante menino que está aqui, determinado e forte, vice-presidente do nosso partido municipal. Tem capacidade, tem humildade, tem força. E divide, compartilha com o João Jorge a direção do nosso partido no plano municipal. Você é um guerreiro e faz parte dessa nova geração do PSDB. Devo também, ao agradecer a este deputado federal, fazê-lo em nome também do Vanderlei Macris, que aqui está. Cadê o Macris? O seu DNA, o seu DNA, você que eu conheço há quase 40 anos. Você é um orgulho para o PSDB. Orgulho pela posição, pela grandeza, pela legitimidade dos seus mandatos e dos filhos que você e a sua esposa criaram, e alguns que estão na política, como Cauê Macris, gigante, gigante na política, não apenas em São Paulo, na política brasileira. A família Macris, dando um exemplo de democracia. Outra família também, a quem devo um agradecimento especial, porque teve grandeza, teve altivez. Aliás, não é de hoje. Representando aqui o que há de melhor dentro do nosso PSDB. O meu agradecimento e uma salva de palmas dos militantes do PSDB ao deputado federal, Ricardo Tripoli. Em nome das militantes, das mulheres que estão aqui, e são muitas, a quem eu dirijo não apenas um beijo, mas o meu coração. Eu faço aqui uma homenagem, eu faço aqui uma homenagem a vocês, em nome da mãe do Bruno Covas, da Renata, que está aqui conosco. Renata, o orgulho do seu filho, o orgulho do seu pai, da sua mãe Lina, daqueles que com você ajudaram a educar e a criar o seu guerreiro que é o Bruno Covas. E o Tomás, que está aqui em algum lugar, e quem será o futuro líder do nosso PSDB. Portanto, uma nova geração de Covas, vem aí. Também, aqui vou fazer uma referência ao Marco Zervini, nosso deputado federal. Cadê o Zervini? Guerreiro. Hoje pela manhã, fez um evento maravilhoso, Fábio Riva. Você, Fábio, você, Zervini e Cleusa Ramos, vocês são o orgulho do povo. Por aquilo que vocês fazem pela habitação. E honra o mandato, Fábio Riva, e você, honrando na Assembleia Legislativa. E a Cleusa Ramos, no dia a dia da nossa cidade, uma salva de palmas para o Fábio Riva. E para o Marcos, Zervini, Guerreiro e a Cleusa, que certamente... A Cleusa está aqui, eu não tinha visto, acabei de ver. Vamos dar uma salva de palmas para essa guerreira. Há anos que é uma lutadora. Tenho a minha admiração e a admiração da minha esposa vir. Outro prefeito, desculpem se eu ia longo, mas é a hora de agradecer. Fernando Fernandes, nosso grande prefeito de Itabuá, que está aqui. Guerreiro também. Vários mandatos, experiência, vivência, força e determinação a você, a sua esposa e a sua família. E todos que, por você, nos ajudaram a fazer prévias democráticas. Muito obrigado. Também, um agradecimento. Não sei se ele está aqui, mas foi um guerreiro durante todo esse processo das prévias. E quase disputou. Tomou a decisão com grandeza de não disputar, mas não diminuiu um milímetro a sua importância, a sua grandeza. O nosso querido Mourão, o nosso Mourão da Baixada, grande líder do PSDB, que certamente vai ouvir lá de baixo os aplausos aqui de cima. Tenho também que fazer um registro de agradecimento ao grande Fernando Capês, deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa. Capês, eu quero dizer a você, olhando nos seus olhos, o que digo aos militantes que estão comigo? Eu tenho um lado, e ao lado dos meus amigos eu estou e sempre estarei. O militante tem essa história de que amigo quanto é conveniente e depois vira as costas. Não tem isso não. É amigo até o fim. Se foi amigo no começo, vai ser até o fim. E você, guerreiro, deputado estadual mais votado do nosso partido, e vai ser bem votado novamente e estará na Assembleia representando o PSDB, o seu partido. Federal? Então, federal! Estadual sou eu. Mas vai puxar muitos estaduais. Estadual sou eu. Agradecer também dois colaboradores, o nosso Anderson Fomini, secretário da Justiça que aqui está, o grande Fomini e o Wilson Pedroso. O Wilson, o Pedro Tobias, desde que nós fomos para a prefeitura de São Paulo, o Wilson acorda cedo e dorme tarde, meus amigos. É um fenômeno. O Wilson mudou. Mudou muito! Mudou muito! Mudou muito! O Wilson mudou, virou até música. Agradecer também o Júlio Saneguini, outro guerreiro, nosso secretário do governo. Desde o início, lá de trás, de 2015, ao nosso lado, e continua como um grande guerreiro que é, tem história, tem tradição, tem a vitória do coração. Também outra mulher guerreira que falou aqui, a Lili Cardoso, vibrante, faz jus ao seu pai e à sua mãe. Guerreira competente, Denise Abreu, a nossa Lili, que está aqui. Guerreira, eu adoro você. Você é a força das mulheres no nosso partido. E eu, sobrenome do seu pai, o nosso grande deputado. Muito obrigado, Lili, muito, muito obrigado. Um agradecimento também para você, Denise Abreu, que é a nossa guerreira, a mulher, nós também. Guerreira, força e determinação que você representa entre os nossos secretários. A esse grande corintiano Jorge Daniel, secretário do Esporte. É a primeira guerra. É a primeira guerra. É a primeira guerra. Grande Daniel. Conosco, desde o princípio também, desde o início. Queria também registrar aqui a presença de um outro corintiano, que a gente gosta dele. É argentino, mas ele é muito mais brasileiro do que argentino. Foi o que nós, que está aqui por nós, desde a primeira hora também. Faço aqui um agradecimento muito especial A juventude do nosso PSDB As meninas, aos jovens Na figura deste guerreiro que é o Luizinho Fisóstomo O Luizinho que merece os aplausos de vocês E todos os jovens do PSDB Ele não luta por cargo Ele não luta por benefícios fiscais Luta pela causa, luta pelo PSDB Luta pelo povo de São Paulo Queria também, ao saudar essa juventude Incluir o Paulo Matias, 26 anos Brilhante prefeito regional de Pinheiros E futuro deputado estadual pelo PSDB O grande Paulo Matias Agradecer também a você, Fábio Santos Por estar aqui nos ajudando e cooperando E também os prefeitões regionais O PV do Butantan O Belê da Vila Mariana O Dário da Vila Maria O Alexandre Pires do Jacenã O Robertinho Arantes do Santo Amaro A Fernanda Galdina, nossa prefeitora da Penha O Jacinto Reis do Taquera E o grande Ivan Lima de Peito E com uma salva de palmas A todos eles, guerreiros do dia a dia Da nossa cidade A Fernanda Galdina, nossa prefeitora da Penha 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 A Fernanda Galdina, nossa prefeitora da Penha